E já vamos com a boa informação para vocês amigos do canal Ações e Moedas, vamos falar aqui a respeito da Doge Zila amigos, sim, a minha, a sua, a nossa Doge Zila, como é que está o andamento dessa criptomoeda esses dias, o que temos de interessante observado para passar para vocês, para que vocês aí estudem, formulem melhor a cada dia a tese de vocês sobre a Doge Zila, vamos aqui buscando pela parte do BSC Scan, para que a gente já observe como é que está as mudanças junto aqui a parte dos holders, o pessoal está comprando essas ideias, o pessoal está comprando essa ideia, não está, está aumentando, vamos aqui pegando e já observando, estamos aqui hoje na casa de 284.590 endereços amigos, de amigos aqui que estão segurando a Doge Zila esperando que no futuro ela possa estar aí fazendo a alegria de muitos, quem sabe, o mercado é soberano, mas estamos na expectativa de que uma dessas nossas criptomoedas possam no futuro estar aí com uma valorização exponencial interessante, interessante, você observa aqui que um aumento então na casa de 10 mil endereços foram acrescentados junto a parte voltada a Doge Zila, vamos aqui pegar outra informação para passar para vocês, vamos buscando aqui a parte do site para observar como é que está a valorização ou desvalorização de nossa criptomoeda, você já observa fornecido aqui pela Coimart Cape, nesse dia ela está trabalhando em um candle de queda na casa de 10,69%, estamos aqui amigos na casa dos 15 zeros 712, estamos aí esperando os gatilhos que possam vir logo mais, fazendo uma melhor rentabilidade aqui, voltando para a casa dos 14 zeros, tentamos aí buscar a casa dos 13 zeros e foi aí um fluxo vendedor muito grande que acabou jogando a Doge Zila na casa dos 15 zeros, mas vamos acompanhando e passando sempre para você para você estar fazendo a sua tese, seus estudos sobre essa criptomoeda, você observa o ranqueamento na casa de 3.553, perdemos aqui algumas casinhas, mas continuamos sempre estudando e observando sobre ela, uma informação bem interessante que vamos passar para vocês é voltado a parte aqui do Twitter, onde você observa que o pessoal veio falando recentemente sobre o MetaMask, que já está aí fazendo a sua parte de conexões, outra bem interessante, que já está junto a parte do site, vamos mostrar para vocês, aqui pelo Twitter você observa que são mais de 1.300 desenvolvedores e 4.000 holders aqui, que já estão ali junto a Valt, amigos, sim, vamos pegar aqui no Twitter, antes de mostrar essa parte do site, que é bem interessante já passada por eles, que você já observa que o pessoal aqui já está observando como é que vai ser aí se o pessoal é holder mesmo, se vai estar segurando a Doge Zila voltada aqui para 2.030, amigos. Então tem um pessoal aqui que já está aí com um prazo bem específico, como está observando a Doge Zila. Não sei qual é a sua estratégia, não sei quais são as suas metas de valorização de holder junto a essa criptomoeda, mas estamos observando algumas pessoas já se pronunciando aqui. Outros aqui já estão falando a respeito da Doge Zila, Doge Coin para a Lua. Você já observa o pessoal confiante aqui, apesar dessas variações junto à parte do preço, essa volatilidade que está meia alta junto à nossa Doge Zila. Vamos aqui buscar a parte do site, para que a gente possa estar observando o que estamos falando para vocês, já informado por eles também. Aqui você já observa que temos aqui a parte de compra, no caso a Pancake, que o pessoal já conhece. Aqui a parte do vídeo, se você ainda está começando a estudar sobre Doge Zila, clique aqui, veja as partes dos gráficos informados aqui do vídeo, que é bem interessante. Então você já vê aqui o que estamos querendo passar para vocês, voltado aqui ao Vault, é o criptográfico mais seguro. Então eles estão fazendo uma campanha aqui bem interessante, para que o pessoal possa estar aí utilizando. Caso o pessoal seja aí desenvolvedor, você já coloca aqui a parte de voltar do seu nome, e seu e-mail para fazer o seu cadastro, no caso aqui das pessoas, seja o primeiro a testar o Vault como titular. Então você já também, se há interesse em seus estudos e estar observando como é o funcionamento aqui dessa Vault, junto ao segmento da Doge Zila, coloque seu nome e seu e-mail, e você já tem aqui para estar observando algumas informações traçadas por eles, amigos. Sendo que, trabalhamos duro por meses para desenvolver a próxima geração de segurança criptográfica, em lançamento de tokens, para prevenir e reduzir fraudes no espaço criptográfico. Então você observa que é uma proposta bem interessante, estamos esperando aí que eles realizem de forma bem objetiva, para que possa estar melhorando a nossa cotação de nossa criptomoeda. Claro, desde já não é uma recomendação de compra ou de venda, são apenas estudos que fazemos para que você aí possa estar aguçado a sempre estudar, buscar sobre melhores opiniões sobre sua criptomoeda. Se possível, deixe seu like para motivar sempre vídeos diários, que a gente possa estar passando boa informação, bom conteúdo para vocês, amigos. Obrigado pela parceria de todos vocês e até o próximo vídeo.